Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo. Visão interna do Alfa Romeo 4C 1.716 válvulas TBI, ou Mini Ferrari, com o seu motor novamente 1.716 válvulas TBI, na família GME, que eu explico mais detalhes, que gera 35.6 kgfm 2.000 rpm e 239 cv a 6.000 rpm, motor central e tração traseira. A pista é Dragon Trail traçado Jardins. Bom, vamos ver a Mini Ferrari em ação. Desculpa a interferência, mas agora vamos lá. O câmbio é manual automatizado, dupla embreagem, com 6 marchas. Arrabiada! O motor 1.716 válvulas TBI pertence à família GME. Tem bloco, cabeçote de alumínio, duplo comando de válvulas variáveis no cabeçote de saldo de corrente metálica, coletores variáveis, turbo intercooler em injeção direta, né? GME é a família global de motores médias. A minha família, a do Alfa Romeo Júlia, foi desenvolvida em conjunto com a Ferrari. É basicamente uma Mini Ferrari esse carro. Ó, arrabiada! A nossa dúvida é se ele bateu o Alpine A110 moderno ou não. Só bota rápido em Interlagos depois para ver. Só que uma coisa eu notei. Não sei se é questão minha, mas o ronco do Alpine é mais bonito. Isso é um fato. Né? Mas ao menos o painel é bonito. Tira essa ideia de Fiat Uno ali, do Fiat Uno 2010, o resto é bem legal, o instrumento é bem legal, o volante. Que, né? Lembra os usados em Cronos, Argo, né? Só a série de Argo que mata, né? Fiat Uno mata mais, fazer o que é grupo? Fiat Chrysler, contadores de feijão. Mas é um cara bem, tirando isso, é um cara bem divertido. E o esportivo também não voga nada, o que importa é desempenho. E ele tá no modo Dynamic. Dynamic normal e autônome, ou seja, automatic, na verdade, né? Então, a condução tá em ritmo forte. E dá rabiada. As rabiadas são fortes. Bom, é um cara que promete bem Interlagos, mas só vendo pra ver, né? Ó, arrabiada. Bom, galera, agora vamos pra nossa Volta Rápida em Visão Interna. Bom, galera. Volta Rápida em Visão Interna com o Alfa Romeo 4C. Colocar na pista seu motor 1.7-6 válvulas TBI, turbo de injeção direta, seus 35.6 de torque, seus 239 cavalos na pista, seu câmbio manual automatizado para a embreagem de 6 marchas, seu motor central e sua traseira. A única dúvida que nós temos é se ele bateu o Alpine moderno ou não. Só resta a Volta Rápida pra ver. Só resta a Volta Rápida pra ver. Então, vamos ver o Alfa Romeo 4C em ação. O peso é 950 quilos. É mais leve que um Argo 1 litro, ó, arrabiada. E, obviamente, que seu rival Alpine. Embora o Alpine tenha 12 cavalos, 13 cavalos a mais. Subido o café, a motor 1.7, com o seu baixo peso, mostrou competência. Né? Se é da Fiat Uno, mas o esportivo não voga nada. Esclarecendo que, esportivo que importa o desempenho. Ele tem até acima de um caro de 240 cavalos, né? Graças ao baixo peso. O painel, pelo menos os instrumentos são bons. Digital, velocímetro, contagiro, né? É uma Mini Ferrari, basicamente. E a Mini Ferrari andou bem. Uma arrabiada que vocês viram atrás. E agora, uma dianteirada bem mínima. Comparada a outros caros que você tem que segurar. Esse que deu pra cravar pé. Aproveitando a reta aposta, 0 a 100, 4.7 segundos. É digno de carros como o Bentaym 38 e outros carros, né? Graças ao baixo peso, né? Ó, arrabiado. E melhor que o Alpine. Aproveitando, por isso que ele acabou sendo melhor. Aproveitando o mergulho, 60 e 100 quarta, 3.9 segundos. Não me lembro se é melhor ou pior que o Alpine. Mas depois eu vejo, né? E aí, confirmamos. Ó, arrabiada. Outra arrabiada. Região, peninho, ferradura, laranjinha. Complica qualquer carro. Mesmo com um carro de inspeição independente nas quatro rodas. Tá? Ó, arrabiada. Aqui deu uma arrabiada leve, que é uma cura bem cotovelada, né? Você sabe, interláguas não é que é. E agora é só cravar o pé. Cravar o pé, dá uma aliviada. Não é que ele metinho cravou o pé, deu uma aliviada. Né? 239 cavalos mostrando competência. E o baixo peso também, né? Ó, arrabiada. Esse carro moderno, moderno, não clássico. E descontando com a TMX, bom. Bom, tem os KK, mas eu acho que deixo pra lá. Acho que não é mais alto pro carro dos KK, né? Mas tudo bem. Um carro, eu acho que o carro dos cavalos é mais leve, né? Bem mais leve. Tempo de volta. Um minuto, cinquenta e seis segundos. E cento e setenta e dois milésimos. O que eu deixou na vigésima segunda colocação. Atrás do Nissan Skyline GTR34. E na frente do Porsche 911 GT3 996. E bem à frente do Alpine Moderno. Sim, bateu a Alpine Moderno. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.